Olá, pessoal! Dando continuidade ao nosso estudo, ao nosso aulão de potências e radicais, vamos resolver a expressão da letra D. Já fizemos A no primeiro vídeo, no segundo fizemos as expressões B e C. Agora vamos calcular a expressão da letra D, que nos diz raiz cúbica de 0,75 vezes 4 terços elevado a menos meio. Uma expressãozinha pequena, mas com uma cara bem estranha. Olha só! Vamos passar esse decimal, 0,75, para sua forma fracionária. Esse é um conteúdo já muito batido, conhecido de alunos de nono ano. Eu vou antecipar dizendo que eu tenho raiz cúbica de 3 quartos, ok? Raiz cúbica de 3 quartos, vezes, olha, 4 terços elevado a menos meio. Um número diferente de zero, elevado a um expoente negativo, nós invertemos a base. A base passa a ser 3 quartos, e o expoente que é menos meio passa a ser meio. Aí você já viu um radicando 3 quartos, e uma potência de base 3 quartos. Ou seja, vai começando a ver algo semelhante aparecendo. Vamos lá! Raiz cúbica de 3 quartos, vou manter... Por que eu vou manter? 3 quartos elevado a meio, nós falamos numa aula anterior. Quando o expoente é meio, você tem raiz quadrada... de 3 quartos. Raiz cúbica de 3 quartos, vezes, raiz quadrada de 3 quartos. Aí você diz assim, professor, o senhor falou que eu posso multiplicar radicandos de mesmo... radicais de mesmo índice. Tudo bem, vamos ver aqui uma coisa muito interessante. Me permita ajustar um pouquinho o vídeo, para que a gente não perca nada. Olha só! Eu tenho 3 quartos, raiz cúbica de 3 quartos. O meu radicando é 3 quartos. Eu posso considerá-lo como uma potência de expoente 1. Então, eu tenho 2 expoentes, 1 terço e... Olha! Posso considerar como uma potência de expoente 1. E posso escrever 2 aqui. Não é usual, mas não tem problema você escrever. Então, eu tenho 1 expoente 1 terço e 1 expoente meio. O que é que eu vou fazer? MMC 3 e 2. O MMC de 3 e 2, como é que eu faço? Vamos lá! Eu tenho o número par, 2. Começo pelo 2. O 3, que não é divisível por 2, eu repito. O 2, que é divisível por 2, dá 1. Eu não tenho mais número par. Eu passo, então, para o próximo número primo, que no caso aqui é o 3. O próximo número primo, que se enquadra na nossa questão, é o 3. 3 dividido por 3 dá 1. Repete o 1. Acabou o processo. Eu tenho 6. Então, vamos lá! Nós temos a fração 1 terço e a fração meio. Eu tenho a fração 1 terço e a fração meio. Como eu transformo essas frações, eu posso até aumentar um pouquinho, temos espaço, para ficar bem visível. 1 terço e meio. Como eu transformo essas frações em frações equivalentes de denominador 6? Note que se eu multiplicar 3 por 2, necessariamente tenho que multiplicar o numerador por 2 também. Vai ficar 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. 2 sextos. Ok? Se eu multiplicar o 2 aqui por 3, consequentemente o numerador também tenho que multiplicar por 3. Eu vou ter 1 vez o 3, 3. 2 vezes 3, 6. Ok? Então eu tenho 2 sextos, 3 sextos. Lembra que eu falei quando você tem uma potência com o expoente fracionário que o denominador é um índice da raiz? Denominadores iguais. 6 e 6. Então olha o que eu vou ter agora. Raiz Sexta de 3 quartos ao quadrado. Olha, o numerador vai para o expoente do radicando. Vezes raiz sexta de 3 quartos parênteses. O numerador vai virar o expoente do radicando. Agora eu tenho o radicante com o mesmo índice. Vou ter aqui, raiz sexta de 3 quartos ao quadrado vezes 3 quartos ao cubo. Note que o meu radicando são potências de mesma base. Então eu vou ter raiz sexta repete a base 3 quartos como é produto somos expoentes 2 mais 3 5 2 mais 3 5 Peço que aguardem só um instante Ficamos com raiz sexta uma fração elevada a um expoente inteiro 3 3 elevado a quinta potência sobre 4 elevado a quinta potência Ok? Me permita ajustar um pouco mais 3 elevado a quinta potência sobre 4 elevado a quinta potência que é igual a raiz sexta 3 elevado a quinta potência nós não temos tantos valores assim na cabeça vamos calcular esse valor aqui 3 elevado a 5 e 4 elevado a 5 3 elevado a quinta potência ou 3 elevado a 5 é 3 vezes 3 9 9 vezes 3 27 27 vezes 3 81 81 vezes 3 243 e 4 elevado a 5 4 elevado a 5 é o mesmo que 2 elevado a 10 4 elevado a 5 é o mesmo que 2 elevado a 10 vou ajustar mais um pouquinho aqui para poder aparecer o cálculo 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 5 fatores 4 vezes 4 16 16 vezes 4 64 64 vezes 4 256 256 vezes 4 1024 então temos aqui uma questão um pouco extensa me permita ajustar um pouquinho para a gente ter uma uma clara noção da questão uma questão que não é difícil mas exigiu lembrarmos de muitas coisas já temos 11 minutos não vou gravar outra questão nesse vídeo desejo a todos bons estudos fiquem com Deus em nome de Jesus emp cruz e i e e e e e i e e e e you e e